Quando ela aparece, minha vida é só felicidade Será bom, será bom, yeah Se ela não me dá um tédio pra te fazer saudade Será bom, será bom, yeah Ela me provoca quando beija minha boca Depois se afasta de um jeito sensual Meu corpo treme de loucura e desejo Jamais senti coisa igual Será que é natural? Me faz tão bem E quanto meu rastral Será que é natural? Me faz tão bem Mas se não vem, não faz tão mal Quando ela aparece, minha vida é só felicidade Será bom, será bom, yeah Se ela não me dá um tédio pra te fazer saudade Será bom, será bom, yeah Parece feitiço, faz-me o que me quer Mas com jeitinho ali tá com essa mulher Sou decidido, paciente de estar Sei que esse dia vai chegar Será que é natural? Me faz tão bem Vou comemorar meu coração, meu bem Não pode se enganar, não, não Será que é natural É natural que faz tão bem Que é muito que eu achar E eu vou comemorar meu coração, meu bem E eu vou comemorar meu coração